Bom dia amigos, eu vou falar brevemente, vou fazer um relato breve de um ataque espiritual da minha casa, alguns anos atrás, e foi um ataque espiritual sutil, disfarçado, que não parecia ser um ataque espiritual sutil, e é um tipo de ataque que qualquer um pode sofrer. Na maioria das vezes, os ataques espirituais se dão de uma forma clara, explícita, você vê o espírito vindo para cima de você, querendo lhe agredir fisicamente, no plano astral, no espiritual, e transmitindo energia, você pode sentir uma sensação ruim daquela energia, energia, mas esse ataque espiritual que eu sofri, que eu vou relatar, foi um ataque diferente, foi um ataque muito sutil, que eu não sei como eu percebi que era um ataque espiritual, por isso eu chamo de sutil. Antes de dormir, minha esposa, que é uma pessoa que tem uma sensibilidade energética muito grande, tem essa sensibilidade, ela começou a sentir uma paralisia do lado do corpo. A pessoa sentiu uma energia forte e parte do corpo começou a ficar paralisado na cama. Eu me levantei, dei um passe, aquilo passou, e aí eu, a partir disso, pela experiência que eu já tinha dessa situação, desse tipo de situação, eu achei que estávamos sendo alvos de um ataque espiritual, vinha alguma coisa por aí. E aí, depois que deu o passe, a situação foi controlada, eu já sabendo que devia haver alguém ali que não estava com boas intenções, pelo contrário, estava mal intencionado, como de outras vezes, eu me deitei, me deitei, me deitei, relaxei, e pouco tempo eu me senti levantando, aí foi uma saída consciente mesmo do corpo, eu me senti levantando. Quando eu me levantei, eu já vi imediatamente do meu lado esquerdo, eu estava dormindo do lado esquerdo da cama, aqui ao lado da minha cama havia um arquivo, aqueles arquivos de ferro antigo com um gavetão grande, um arquivo de ferro grande com uma certa altura, e quando eu me levantei, eu vi em cima desse arquivo de ferro, havia um homem moreno, sem camisa, bem bronzeado, queimado de sol, com a cabeça totalmente raspada, poderia ser calvície, mas depois eu vi que não era calvície, era cabeça raspada. E ele estava deitado em cima do arquivo, e estava debroçado assim no arquivo, bem perto de mim, e sorrindo, sabe aquele sorriso simpático, de amizade, sorriso simpático. Quando eu saí do corpo, o que eu vi foi aquele homem que eu não conhecia, um estranho, sorrindo ali para mim. Eu poderia, qualquer um poderia ser enganado, qualquer um poderia ser enganado por aquele sorriso, alguém com uma forma que depois eu vi que era um egípcio, poderia ser um hindu, poderia me induzir em erro, poderia me deixar tranquilo, sem receio nenhum, por achar que era um mentor, um amigo espiritual, enviado alguém para me auxiliar. O engraçado é que eu saí do corpo, quando eu vi ele com aquele sorriso, eu, não sei porquê, imediatamente levei a minha mão direita até aqui, a testa dele, e coloquei a mão aqui. Quando eu fiz isso, rapidamente ele escapou, o deslocamento foi muito rápido, quase que perceptível, ele de repente se deslocou e da posição que ele estava aqui ao meu lado, em cima do arquivo, deve ter estado, ele já se deslocou e já ficou em pé, ao lado da cama. Eu também, assim, muito rapidamente me desloquei para o lado, de frente para ele e novamente coloquei a mão aqui na testa. Nisso que eu coloquei a mão na testa, assim, de frente para mim, ele aí escapou, ele saiu rapidamente, e aí eu via ele atravessando a parede na minha frente e eu podia ver ele atravessando paredes nos outros quartos até chegar à sala, eu via através das paredes físicas da minha casa, eu via até a sala, quadro na parede e quando ele sumia, eu tinha essa visão através das paredes físicas, eu ali projetado fora do corpo, fui embora. Não me lembro depois de ter voltado para o corpo, o que aconteceu depois, a experiência se resumiu a isso. Eu, como de vez em quando fazia, pedi um contato com um mentor espiritual maior, que é o coordenador da minha casa de trabalho, pedi que ele incorporasse uma médium para conversar comigo, para eu fazer aquele relato da experiência, fazer uma análise, como eu tinha feito com outras experiências, como aquela que eu relatei em outro vídeo, daquela descida por aquele portal, ou com aquele antigo companheiro do passado, da espada, aquela história. Também fiz uma análise com esse mentor espiritual, com esse amigo espiritual. Então, marquei um dia, a médium se colocou à disposição, ele veio conversando, eu fiz um relato, ele já tinha conhecimento. E o que ele me disse? Ah, detalhe, esse homem que estava no meu quarto, quando ele ficou de pé, eu pude perceber um detalhe que eu havia esquecido de falar. Ele era mais baixo do que eu, aparentando aí ter mais ou menos 1,60m, estava nuda a cintura para cima, para baixo, eu acho que ele estava com uma espécie de saiote branco. Não, prestei muita atenção, porque eu me concentrei nos olhos, no rosto dele, mas a impressão que era isso aí, e sem camisa, e com a cabeça toda raspada. A análise que foi feita pelo amigo espiritual, o mentor da minha casa de trabalho, que ele me falou, é que era um espírito que era o braço direito daquele espírito lá, daquela experiência que nós conversamos, que ele me deu a espada, vocês devem lembrar, se assistiram aquele vídeo. Esse espírito que estava no meu quarto era o braço direito desse outro espírito, que foi meu antigo companheiro do Egito. E ele estava ali, naquele momento, naquele momento da minha vida, eu estava voltando muito a me ligar em meditação, voltando a praticar meditação, muito ligado nisso. Então, eles se aproveitaram, enviaram esse espírito que ele usa a forma, a aparência do tempo que ele era egípcio também, provavelmente também companheiro da mesma ordem religiosa, da mesma mística lá do Egito, 1500 anos antes de Cristo, por aí, ele também devia ser companheiro nosso, e continuou trabalhando com o outro, e era o braço direito dele. Ele estava com a forma do Egito, segundo o mentor espiritual, esse amigo, ele estava com a forma do Egito, e ele estava ali, todo sorridente, sorrindo para mim, mas ele estava ali para me atrair, para me levar. Ele ia me convencer, sorrindo, 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 um sorriso enganador, né? Ele estava ali, todo sorridente, para me atrair e me levar para um local de meditação, no mundo espiritual, no plano astral, para que eu fosse aprisionado. Então, aquilo foi uma armadilha, ele foi enviado, o mestre dele, o chefe dele, não entra na minha casa Ele não entra, ele não entra, respeito a mim, aos meus mentores, ele não vai, mas ele enviou o braço direito dele, para entrar, não para um ataque ostensivo, agressivo, ele entrou todo sorridente, para tentar me enganar, para tentar me atrair para esse local, suposto local de meditação, para que lá, eu fosse aprisionado, no mundo espiritual, como já foi, uma vez antes, eu já relatei o vídeo. Mas então, isso me foi colocado. E por que eu levei a mão? Por que eu coloquei a mão na testa dele? Eu não sei, eu nunca li livro nenhum, eu nunca assisti vídeo nenhum, palestra nenhuma, mas ninguém dizendo que, colocar na mão, na testa, aqui, na cabeça do outro, você domina a mente do outro. Mas o mentor espiritual com quem eu conversei, de lá da nossa casa, que é um psicólogo, um espírito muito sábio, tem muito conhecimento, tem muita sabedoria, ele me disse que, quando eu coloquei a mão na cabeça do espírito, eu dominei a mente dele. Coloquei a mão na cabeça, com isso, eu dominei a mente dele. Por isso, ele tentou escapar. A primeira vez que eu coloquei ele lá em cima do arquivo, ele escapou para o lado, eu me desloquei rápido, para frente, também para ficar de frente, normalmente coloquei, ele escapou e fugiu. Ele fugiu, para não ser totalmente dominado, ele fugiu. Quando ele viu que eu não caí na armadilha, que eu não engoli aquele sorriso, aquela coisa toda, aquela simpatia falsa, eu fugi. E aí eu fiquei depois pensando, né, como é que eu sabia que aquele sorriso era falso? Como é que eu não me deixei enganar? Porque eu coloquei a mão na testa dele. Eu não aprendi isso agora nessa vida. Não aprendi isso. Mas vocês podem perceber que alguns hipnotizadores, quando eles fazem uma hipnose rápida, às vezes até na rua, sem uma preparação anterior, prévia, às vezes ele coloca a mão aqui na cabeça da pessoa, e fala umas coisas rapidamente e ele hipnotiza a pessoa. Então, esse toque tem a ver com a hipnose. E a hipnose é um domínio mental. O toque aí é importante. Claro que a gente pode hipnotizar, eu já fiz cursos de hipnose, a gente pode hipnotizar só falando. Mas quando você coloca a mão aqui, isso ajuda no processo da hipnose. Eu, lógico, já fui sacerdote lá no Egito, no templo lá dele, do outro companheiro, em outros lugares também, na Pérsia, na Atlântica. Então, esses conhecimentos eu tenho como espírito. Não aprendi aqui agora. Isso. Aprendi hipnose. Recordei a hipnose, porque lá no passado eu já devia, com certeza, mexer com isso. Mas essa coisa de colocar a mão e predominar a mente é um conhecimento que eu devo ter dentro de mim incorporado, que é do passado, do tempo de sacerdote do Egito, talvez. Então, ele escapou. Ele não conseguiu me levar. E aí, a gente vê o seguinte, nem todo ataque espiritual é um ataque ostensivo, agressivo, que você sabe que a pessoa está ali para lhe agredir, vem para cima de você querendo lhe agarrar, apertar seu pescoço, ou está transmitindo uma energia que você sente um desconforto, você sente um choque, você sente uma agonia. Esse é um ataque espiritual muito claro, muito evidente. E aí você se defende logo. Mas esse ataque sutil que eu estou relatando, é um ataque difícil de você detectar, de você perceber. Porque o espírito chega ali, não está lhe atacando. Quando você sai do corpo, ele está ali, todo sorridente, um sorriso até aqui, cheio de simpatia. Mas, então, o que me levou a perceber que aquilo tudo era falso? Que ele não era amigo? Que ele não estava ali com boas intenções? Como é? Por que eu percebi isso? Eu acredito que, pelo fato de ter já uma experiência com a minha esposa, de outros ataques espirituais, em que ela, por ter uma sensibilidade, ela sentia o campo energético dela, o lado do corpo meio paralisado, com esse ataque, por ter a sensibilidade energética, eu, quando me levantei, que dei o passe e tudo com aquilo, eu já sabia que havia alguém ali que não tinha uma boa energia, que não tinha boas intenções, porque quando os espíritos amigos, de verdade, se aproximam, vão na minha casa, vão no meu quarto, ela não sente isso, nem eu. Nós não sentimos nenhum desconforto energético. Mas, quando é um espírito mal intencionado, estando com a sensibilidade, a gente sente isso. Ela sente muito mais do que eu. Essa presença energética. Então, pelo fato de ter havido aquilo, eu sabia, já por experiência, que devia haver algum espírito ali presente. Ela estava captando a energia, estava causando aquele desconforto energético nela. Então, quando eu me deitei depois do passe, eu sabia, não tinha pensado objetivamente sobre isso, mas eu sabia, no fundo, que tinha gente que não era boa ali presente. E que, claro, isso representava um ataque energético, um ataque espiritual, e que, então, poderia acontecer um ataque. Então, quando eu saí do corpo, que eu vi o egípcio lá todo sorridente, algo em mim acendeu a luzinha, dizia, isso é falso, nada disso, esse sorriso é falso. É lobo em pele de cordeiro. É lobo em pele de cordeiro. Todo sorridente, mas aquilo era pura falsidade. Ele estava ali para me enganar, para me convencer a me levar a um local de meditação, um lugar tranquilo, achando que eu iria engolir a história, que eu iria cair, iria com ele ir nesse outro local. Eu não sei o que estava armado para tentar me aprisionar. Então, é um relato de um ataque espiritual sutil, sutil, porque eu acho que essa experiência, ela pode servir para outras pessoas, porque eu já tive outros ataques claros, evidentes, e você vê claramente que a pessoa está ali, ele atacando, ela está atacando sua mulher, seu filho, e você transmite energia, e você se defende, mas você sabe que está sendo atacado, é uma coisa muito clara. Mas um ataque espiritual também pode ser sutil como esse. Pode ser sutil como esse. Então, a gente tem que estar atento, alerta, vigilante, procurar se preparar, antes de dormir, com a oração, para elevar as vibrações, elevar as nossas vibrações, para que estejamos em outro patamar energético, para inibir qualquer ataque. Chamar os nossos mentores, nossos amparadores, anjos da guarda, para que nos auxiliem, para que nos façam uma proteção, fora do corpo, para evitar qualquer dessabor, qualquer ataque espiritual desse tipo. O meu objetivo, nesse momento, era apenas fazer o relato da experiência, para mostrar a possibilidade de um ataque espiritual sutil, visando, na verdade, um aprisionamento. Eu tive a oportunidade, só para finalizar, de conversar com o Espírito, aquele que é o chefe do que estava no meu quarto, do egípcio, o chefe dele, que não se apresenta como egípcio. Como eu relatei em outro vídeo, que eu conversei com ele, apertei a mão, vocês devem lembrar, ele estava com uma roupa normal de ocidental. E conversamos depois, tranquilamente, em uma reunião mediúnica, lá na minha casa de trabalho, através do médio, ele incorporado, conversei com ele, e ele, quando eu questionei, esse evento, esse acontecimento, na minha casa, ele disse que, ele confirmou algumas coisas, era uma pessoa que trabalhava, trabalhava com ele, esse Espírito, e ele, quando eu falei, ele estava com o traje de egípcio, com a aparência de egípcio, ele disse que ele deixa os, os companheiros dele, os subordinados dele, usarem a aparência que quiserem, ele, o chefe, como eu, fomos sacerdotes, no Egito, há muito tempo, mas, ele não, usa mais, essa aparência de egípcio, já teve outras encarnações, depois daquela no Egito, mas, o companheiro dele, que é o braço direito, se apresenta como egípcio, uma forma de egípcio, então, meus amigos, o Espírito, pode tentar, chegar até você, para te enganar, com a forma de hindu, longe budista, sorridente, pode tomar qualquer forma, dessa, para te enganar, então, tem que ter muito cuidado, muita vigilância, muita atenção, mente alerta, e procurar, manter a vibração, elevada, o pensamento, voltado ao alto, chamar os mentores, os amparadores, para, que evite, o máximo possível, esse tipo, de ataque, fico por aqui, muita paz para todos. você, todo, você, Obrigado.